Alô, alô meus amigos e minhas amigas, esse é o canal Loucos por Roça, Peixes e Plantas e eu sou o Evaristo, estou aqui hoje trazendo para vocês um exemplo de sucesso para compartilhar que é possível criar uma pequena quantidade de aves num quintal? É, num quintal, num quintal da casa estamos aqui hoje na casa do meu cunhado Portinari e ele gosta muito de aves, galinha, então ele, no pequeno espaço que ele tem ele construiu aí esse puleiro de dois andares e está aí os frangos dele aí e aí vamos aproveitar e mostrar também aqui as aves mais de perto aqui ó, a galinha do pescoço pelado, está com vergonha tem outras aqui do canto, outra do pescoço pelado, outra massinha tem outra ali, parcialmente com sangue Brahma, meio misticio né o Brahma ele é 100% com as perninhas cobertas de perna esse aí começou um pouco, tem sangue de Brahma aí no meio aí temos o comedor aqui de um lado, o bebedor do outro a camazinha aqui pra coisar umidade né, absorver umidade aqui a parte de baixo, tem seis aves aqui e também na parte superior nós temos mais seis aves a elas aí, curiosas aqui mais um aguinho aqui de um lado, comida ali do outro e as estrelas do pedaço esses frangos aí estão com dois meses e dezessete dias o portinário vai comentar direitinho mais na frente aí, os detalhes da criação dele mas está aí ó, bacana, bacana demais estrutura muito perfeita e é isso eu vou chamar ele aqui agora pra ele explicar aí como foi e como é que está se desenvolvendo essa experiência dele aí com vocês aí agora meus amigos nosso cunhado, amigo, irmão Portinário bom dia, bom dia bom dia Portinário está com você aí a palavra meu amigo explica aí como foi que surgiu essa ideia bem gente, a ideia inicial é o seguinte como eu trabalho em comércio, aquela loucura metas, isso e aquilo e conhecendo o trabalho de avarista eu quis fazer alguma coisa voltada à natureza gosto de aves e aqui o que eu fiz peguei a chocadeira dele colocamos alguns ovos a chocadeira é aquela chocadeira nossa aí da Eclopintos aí que tem vídeo no canal só complementar na informação e aí ele fez essa experiência de sucesso então continua opa e o que é que ocorre? colocamos tiramos tiramos algumas perdas com uma certa experiência mas conseguimos doze doze e aí o que é que tem? essas aves aqui essa ave aqui ela tem dois meses e dezessete dias brincadeira dois meses olha o tamanho da criança com dois meses acredito em vocês que com dois meses elas já estão praticamente um frango formado verdade é gostoso é prazeroso é mas temos que ter alguns cuidados quais são eles? um deles a vacinação as três vacinas que é contra a boba a bronquite e o gol algo assim esqueci agora o nome bom mas são as três vacinas tem que dar a eles e se a tentagem higienização aqui são paletes aqui tem tem plástico por baixo colado grampeado para não passar sujeira de um pavimento para o outro vocês podem observar que tem pó de serra a malavalha água água trocada todo dia eu particularmente cada vez que eu troco a água eu passo água sanitária e sabão esses milhinhos que caem no chão eles aproveitam em cisca muito bom e claro eu já estou duplicando o tamanho porque as aves estão crescendo hoje tem seis aves nesse espaço mas já estou ampliando dobrando de tamanho esse espaço aí tem o que? cerca de um metro por um metro um metro e vinte por um metro e vinte então aí já fica a dica aí da medida um metro e vinte por um metro e vinte na parte de cima um metro e vinte por um metro e vinte na parte de baixo e dá para criar quantas? hoje nós temos doze aves mas a ideia essa semana mesmo eu vou estar dobrando de tamanho para um metro e vinte um metro e vinte para ficar três aves ficar mais confortável para as aves ah entendi bacana então a previsão é você construir outra estrutura dessa isso ah e aí hoje como elas estão crescendo estão com seis e seis aqui isso nós temos doze aves aí você vai fazer outro desse aqui do lado só para vocês terem uma ideia vai nascer outro desse exatamente aqui do lado e aí agora vai ficar três aves por compartimento perfeitamente para que dê com fortas aves e com modidade espaço para elas brincarem até porque também como eu botei tudo tela para que tenha sol é prazeroso é gostoso mas é trabalhoso mas vale a pena eu tenho um aves aqui com um mês e parece é mentira mas não é tem um que chama de resistência que ele já canta esse carejózinho aqui esse pedrezinho aqui isso aqui resistência porque quase morre para nascer mas é uma é uma benção é uma maravilha já canta canta mesmo e é bacana cada um desse franguinho já tem nome? alguns tem nome resistência temimosa vamos apresentar eles aí para a turma não pode lembrar de todos não não pega os que você tem mais aquele xodó mostra aí para a gente aí compartilha são bem mansinhos né essa aqui essa aqui ela é bem sem vergonha ela vem sozinha agora é aquela coisa você criando não sei se você quer matar depois não eu não ia vender nem nada não aí virou de estimação isso é um doce aí virou um membro da família é isso meus amigos está aí como é o nome dessa daí? essa daqui essa aqui é um corujinha bacana agora que claro que toda tribo tem a ovelha negra esse é resistência esse adora beliscar é esse que canta e esse danadinho só tem em quanto tempo de vida? 12 meses e 17 dias é bacana um galo formado da Cristona dele show de bola meus amigos e aí quem for gostando aí do vídeo já vai largando aquele like quem ainda não é inscrito se inscreve aciona os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos vamos fortalecer o canal e hoje trazendo aqui para vocês essa experiência aqui do cunhado Portinari ele que não tem experiência também nenhuma de criação meus amigos ele é um amador assim como eu então está aí a dica e pode copiar essa ideia? com certeza então ó copia a ideia que não dá nada não 5 paletes foram usados aqui 5 paletes 12 metros de tela 2 telhas de eternite claro que eu vendei ali só e dedicação isso não e por favor não esqueça das vacinas e aí um recado final aí para a turma dá para fazer isso no quintal? dá para fazer principalmente você que tem aquela rotina de trabalho eu trabalho no comércio metas isso aquilo aquilo vem aqui desestressa é outra coisa é muito bom muito bem é isso meus amigos trazendo aí hoje para vocês essa experiência aí de sucesso do meu cunhado Portinari isso e aí a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo se Deus quiser e como eu digo sempre vamos em frente sempre valeu valeu